Uma fusão! Vão enfrentar agora... O Supremo Dragão Caveira Negro! O guardião de vocês não é tão invencível agora, hã? Hum, pronto. Vamos ver seu labirinto impedi-lo agora. Do que é que vocês estão rindo, seus palhaços? Seus tolos, vocês acham que uma nova criatura vai fazê-los ganhar a partida?